Ah, que de raparão! Eu acertei ele e parei de me atirar, olha! Olha, também essa arma que ele tá aí é foda, acertou! Ah, foi de costa que me matou, não foi nem de frente! Você tá no Gulag agora! Luta pra ganhar a remobilização! Valeu, valeu, ele pede, joga! Agora você só tá esperando a sua vez! Dropzinho, vou mostrar pra você como é que ganha no Gulag agora, viu? Hora de colocar fogo na casa! Vou mostrar como é que se ganha no Gulag, hein? Ih, morreu lá! Se liga só! Bora, galera! Vamos botar aí no desafio da dança, pô! Vence aqui e você volta pra linha de frente! Você perde e sua luta acabou! Dá um jeito nele! Porra, cara! Não, peraí, o cara tava escondendo ali! Você levou um sacode ali! Tô de preta! A gente tá te enviando de volta pra base! Tá todo em preto, joguei bem demais! Joguei bem demais! De show de top! Tchau, tchau! Tchau, tchau!